Muito bem, porque bacana mais um vídeo aqui no BDFanfaro e olha só, eu tava assistindo uns vídeos antigos aí do nosso canal, né bicho? Eu achei um muito legal, que é o 80 fatos sobre músicas do Michael Jackson. É basicamente um fato sobre cada música da carreira solo adulta do Michael, né? De Off The Wall à Invincible. E eu tava percebendo que o áudio realmente não era dos melhores, principalmente naquela época, né bicho? Hoje a gente ainda não está ideal, mas está 90% melhor do que era antes. Então eu pensei, por que não regravar este vídeo, que tem tantas informações legais, né? Por um fato de cada música, é muita coisa, né? Muito legal. Só que aprimorado, na verdade, como a gente fez com o Tudo Sobre Beat It, que você também pode ver aqui em cima, né? Se você quiser saber da carreira solo Montown, Jackson 5, carreira póstuma, comenta aí embaixo só pra gente saber que tem o interesse pra gente ir atrás e a gente produz, sim, um fato sobre cada música destas eras aí. Vai ficar bem mais legal e bem complementar, não é verdade? Ou seja, eu não vou abordar Jackson 5 ou era Montown ou era póstuma aqui, mas se você quiser, é só comentar aí por gentileza. Eu vou falar em fatos aleatórios, certo? Alguns muito relevantes, muito bacanas. Outros nem tanto assim, mas todos patos, na verdade nós, hein? Então bora lá. Don't Stop To Get Enough é o primeiro videoclipe da carreira solo do Michael Jackson. Praticamente tudo, a não ser o laser verde, era alugado no videoclipe de Rock With You, que a galera não tinha muita grana naquela época. A demo de Working Day and Night foi gravada com os irmãos do Michael, a Janet e o Randy. Get On The Floor marca a primeira vez que Michael Jackson colabora na composição com uma pessoa que não é da família Jackson, que não era parente dele. A composição aconteceu com o Louis Johnson, músico da banda The Brothers Johnson. A música Of The Wall, junto a Don't Stop To Get Enough, foi a escolhida para fazer uma série de comerciais da motoka Suzuki, ainda lá em 1980. Girlfriend, composta por Paul McCartney, quase se tornou o título do álbum Of The Wall, antes, obviamente, da música Of The Wall surgir. She's Not My Life, originalmente foi imaginada pelo seu compositor Tom Baller, para ser gravada pela lenda Frank Sinatra. I Can't Help It foi uma composição do Steve Wonder, que ele escreveu exclusivamente para Michael Jackson, durante a gravação do seu mais lendário e icônico álbum, Songs In The Key Of Life, de 1976. It's The Fall In Love já havia saído antes da versão do Michael Jackson, na voz da cantora e compositora da faixa, Carole Bayer Sager, no álbum dela 2, de 1978. Segundo o sobrinho do Michael, o Taj, o Michael sugeriu a eles que gravassem uma versão de Burn It's Disco Out, na voz do 3T, o trio de sobrinhos do Michael Jackson. One Of Star In Something poderia ter feito parte do disco Of The Wall, caso o Michael Jackson fosse tão tímido a ponto de não mostrar a música para o produtor Quincy Jones. Baby Be Mine quase não fez parte do disco, já que o Michael Jackson preferia a hoje engavetada Hot Street. Mas por conta de discordâncias ali com o Quincy Jones e o Rod Samperton, Baby Be Mine foi a escolhida. O single de The Girl Is Mine foi prensado em vinil amarelo e laranja no Peru e em Israel. Foi oferecido ao ator Vincent Price, o autor ali do rap aterrorizante de Thriller, 20 mil dólares adiantado ou um percentual das vendas do disco Thriller. E ele optou por receber o dinheiro adiantado. Michael recebeu o crédito de batedor da case de bateria na faixa Beat It, por ter a ideia de colocar os microfones captando o som de um objeto caindo em cima da case. Michael Jackson convidou o diretor Steve Barron para dirigir o videoclipe de Billie Jean, por conta de ter gostado do trabalho dele no videoclipe Don't You Want Me, da banda The Human League. Human Nature acabou no colo de Michael Jackson por acaso, já que o Quincy Jones ouviu a música por acidente e acabou gostando da música. P.Y.T. por Young Thing só aconteceu porque o Quincy Jones viu esta frase na lingerie de sua então esposa. Depois de várias tomadas, a equipe e o próprio Quincy Jones não estavam satisfeitos com o vocal de Michael Jackson em The Lady In My Life. Foi quando o Quincy Jones disse para que ele implorasse para que a garota cedesse a seus avanços e foi isso que aconteceu, é o vocal que a gente ouve na faixa. A trama do videoclipe Bad é inspirada em um caso real. E na história real, o personagem que Michael Jackson interpreta no curta acabou assinado. O videoclipe de The Will Make Me Feel é quase que uma cópia de Beat It, tanto que tem membros de gangues de verdade também e foi gravado na mesma região, Skid Row, em Los Angeles. O curta do Speed Demon foi gravado nos famosos estúdios da Warner Bros. Inclusive podemos ver ali a famosa caixa d'água que aparece em muitos desenhos do Lonnie Toons. Liberian Girl chegou a ser confirmada por Michael Jackson em entrevista que viria a fazer parte do álbum Victory, do The Jacksons. Just Good Friends foi escrita pela mesma dupla que compôs What's Love Got To Do With It, uma das faixas mais icônicas da Tina Turner. Another Part Of Me, antes de fazer parte do disco Bad, já havia aparecido no curta-metragem 3D exclusivo dos parques da Disney, Captain EO. Na capa do single I Don't Go For That, da Syeda Garrett, uma das compositoras de Man In The Mirror, ela aparece com uma jaqueta azul, onde tem a partitura ali, as notas, da faixa Man In The Mirror. A Just Can Stop Love 1 chegou a ser oferecida como um dueto com Michael Jackson para as cantoras Brabri Streisand e Whitney Houston, porém ambas recusaram. Dirt Diana teve o papel de ser o rock and roll, o hard rock do álbum Bad, assim como Beat It foi no álbum anterior, Thriller. Se em Beat It temos o guitarrista Ed Van Halen, em Dirt Diana foi escalado o guitarrista Steve Stevens, muito popular por ter feito dupla com o pioneiro do punk rock Billy Idol. Segundo o próprio Michael, a obra dele que mais lhe elogiavam constantemente era o curta-metragem de Smooth Criminal. O curta de Leave Me Alone levou um Grammy no ano de 1990 por melhor videoclipe. Para gravar o videoclipe de Jam, o diretor e a equipe teve que mentir para as autoridades do local e também para os curiosos que estavam gravando um comercial da maionese Hellman's, exatamente para evitar chamar a atenção do povo de Chicago. Why You Want A Triple Me tirou as chances de uma faixa arquivada das sessões de Bad, Do You Know Where Your Children Are, e ser incluída no disco Dangerous. Embora acreditada como Mystery Girl, a garota que faz dueto com Michael Jackson em The Closet é a princesa Stephanie de Mônaco. Quem faz o rap da faixa She Drives Me Wild é o grupo de New Jack Swing, o Rex and Effect, que é integrado pelo irmão de Teddy Riley, produtor do disco Dangerous. O single da canção Remember the Time foi dedicado à cantora e mentora de Michael Jackson, Diana Ross. A canção Can Let Her Get Away fez parte da trilha oficial de um filme chamado Homem Meteoro, lançado em 1993. O título original da canção Hew the World, na verdade, seria Feed the World, que significa Alimente o Mundo. Porém, Michael Jackson teve que alterar o título, já que essa música já existe. E é o lado B do single de Do They Know It's Christmas, do supergrupo Band-Aid. O curta de Black & White foi dirigido pelo mesmo diretor do videoclipe Thriller, John Lenz. Quem toca contrabaixo na faixa Who Is It? é o mesmo que toca contrabaixo lá na música Get On The Floor do Disco Of The Wall, Louis Johnson. O diretor do videoclipe Give In To Me, Andy Moran, já era muito popular na época por ter dirigido vários videoclipes de muitos artistas, como Cindy Lauper, Guns N' Roses, Tina Turner, George Michael e outros. O You Be There foi processada por plágio pelo cantor italiano Albano. Porém, a decisão do juiz a respeito disso foi no mínimo inusitada. Ele determinou que tanto a faixa de Albano e Cigney de Balaca, como também o You Be There, ambas traziam forte semelhança à faixa de 1939, lançada pela banda The Ink Spots, Bless You For Being An Angel. Keep The Face foi composta pela mesma dupla que escreveu Man In The Mirror, saiu da Garrett, e Glenn Ballard. Embora Guns N' Roses nunca tivesse sido gravada em estúdio por nenhum outro artista, a faixa já havia sido apresentada ao vivo por Dionne O'Ricke em 1983, em homenagem aos artistas que faleceram cedo demais. A música Dangerous só existe por conta de que Michael pediu a Bill Bottrell, seu produtor, que continuasse trabalhando em cima da faixa Streetwalker, e acabou evoluindo para Dangerous. Fala, pessoal! Se você quer contribuir com a Rede Media Fan Forum e todos os seus projetos, basta adquirir um dos livros que eu traduzi exclusivamente, tanto o All The Songs, todas as músicas, como também o Remember The Time, protegendo Michael Jackson em seus últimos dias. O link para a compra dos dois está aí na descrição do vídeo, é só você ir lá e clicar e fazer a sua compra. Além do VMA, o videoclipe de Scream ganhou também um Grammy de melhor videoclipe em 1996. Spike Lee, diretor de ambas versões do videoclipe They Don't Care About Us, na verdade tinha interesse em dirigir um outro videoclipe, Stranger in Moscow. A melodia inicial de Stranger in Moscow surgiu por acaso, quando o produtor Brad Buxer foi mostrar para Michael Jackson um esboço que ele tinha a intenção de ser uma faixa para o jogo de videogame Sonic the Hedgehog 3. E a partir daí, Michael trabalhou na letra e no resto da canção. Brad Buxer não foi acreditado nos créditos da música. O lendário Notorious B.I.G. ou Big Smalls é o rapper que aparece na canção This Time Around. Earth Song foi concebida como uma trilogia. A música era para ter a introdução de Planet Earth, o poema, depois a música como nós a conhecemos, e a última parte seria um texto instrumental, que está arquivado até hoje. Para evitar processo, na letra de DS impressa no disco History, o refrão se lê Don Sheldon is a Cold Man, quando na verdade o Michael canta com todas as letras Tom Sneddon is a Cold Man, falando do promotor do distrito de Santa Bárbara. A Sony tinha a intenção de lançar Money como single do álbum History, mas o Michael deu preferência a They Don't Care About Us. Come Together já havia saído anteriormente de modo bem tímido como o lado B do single de Remember That Time, ainda em 1992. Além de You Are Not Alone, o compositor R. Kelly havia oferecido para Michael Jackson duas opções, a própria e também uma música chamada Life. Porém, o Michael optou por gravar You Are Not Alone. A música Life acabou sendo repassada para a dupla KC & Joe Joe, lançada em 1999. A música Childhood deveria receber uma performance especial exclusiva ao vivo com Michael Jackson e o mímico Marcel Marceau, no especial One Night Only, da HBO, que acabou sendo cancelado. Tabloid Junk, que se traduz literalmente para viciado em tabloids, que é o nome original de Tabloid Jungle, que seria algo como Selva de Tabloids. O início de Too Bad traz um tímido sample da faixa King of Rock, do grupo de hip-hop Run DMC. Inclusive, no videoclipe desta faixa, o grupo faz comentários meio negativos a respeito de Michael Jackson e pisam em uma luva brilhante. Entre as várias datas citadas no início da faixa History, temos a data de nascimento de Barry Gordon, a data de nascimento de Barton Luther King e a queda do Muro de Berlim. Lero Suzy fazia parte de um caderninho de anotações do Michael Jackson junto a outras quatro faixas, datado de 1979. Embora Esmael seja uma composição instrumental de Charlie Chaplin para o seu filme Tempos Modernos, de 1936, a primeira versão com vocal saiu na voz de Ned King Cole, no ano de 1954. A faixa Blood on the Dance Floor foi dedicada para o cantor Elton John, possivelmente como forma de agradecimento, já que ele foi um dos pouquíssimos que estenderam a mão para Michael Jackson durante as acusações de 1993, inclusive permitindo que Michael morasse em sua casa por um tempo. Morphine foi proibida de sair na Coreia do Sul por conta de seu título e letra mencionar um poderoso fármaco. O título de Superfly Sister é derivado do título da canção Super Soul Sister, de 1976, da banda Hitwave. Michael deixou bem claro durante a gravação do Curta Ghosts de que esse deveria ser bem melhor do que Thriller. A faixa de It's Carry seria lado B do single de Smile, caso o este não tivesse sido cancelado. E o Michael mostrava arrependimentos de não ter lançado o single. A canção Unbreakable traz uma participação póstuma do rapper Notorious B.I.G. ou Biggest Boss, ou mesmo de This Time Around. E essa participação foi extraída da faixa You Can't Stop The Rain, de 1996, de Shaquille O'Neal. A boyband NSYNC teve acesso exclusivo antecipado à faixa Heartbreaker, antes do lançamento do disco Invincible. E assim, eles se inspiraram para o super sucesso pop que viria a sair no próximo disco do NSYNC. O mesmo rapper de Heartbreaker, Fats, aparece também na música Invincible. Fats era um discípulo do produtor Rodney Darkchild Jerks, de Invincible. Michael gostou tanto da demo de Break Up Down que o compositor Dr. Freeze trouxe para ele, que ele manteve os vocais de fundo na música na versão que saiu no álbum, que são de autoria do próprio Dr. Freeze. A Sony inseriu Heaven Can't Wait em uma coletânea de Dia dos Namorados de 2002, chamada An Epic Valentine, lançada lá nos Estados Unidos. O diálogo entre Michael Jackson e Chris Tucker, que faz a introdução da música You Rock My World, foi gravado anos depois dos vocais principais da música. A versão demo da faixa Butterflies saiu um ano depois, em 2002, no álbum Fluatic, da banda das meninas que compuseram a faixa Fluetry. Michael revelou que escreveu a faixa Speechless durante uma guerra de bexigas d'água com crianças. A canção 2000 Watts era para ser inicialmente do astro Tyrese Gibson, e ele gentilmente cedeu a música para Michael gravar. John McClane, um dos executores do spoiler do Michael Jackson atualmente, teve a ideia inicial de You Are My Life enquanto estava improvisando na guitarra. Embora Michael grite o nome do músico Slash durante a faixa Privacy, não é ele que aparece tocando guitarra na música, e sim Michael Thompson. Slash não pôde comparecer por conta de conflitos de agenda. Don't Walk away conta com dois colaboradores na música que não estão em nenhuma outra faixa do disco Invincible, que foram recrutados por Teddy Riley. Richard Stites já havia gravado com o Teddy Riley no passado, e o Reed Phillip já havia trabalhado com Luther Vandross e criado trilha sonora para o cinema. Cry foi composta por R. Kelly, o mesmo de You Are Not Alone e One More Chance. The Lost Children é a segunda e última música do disco Invincible, composta unicamente por Michael Jackson, a primeira sendo Speechless. Mesmo que possamos ouvir Michael e o músico Carlos Santana agradecendo um ao outro no final de Whatever Happens, na verdade os dois nunca se encontraram pessoalmente, já que o Carlos Santana gravou sua participação em sua casa. Quase como que um aceno à participação de Big St. Price lá em Thriller, que é outra faixa com temática de terror, Threatened faz uso dos vocais de Rod Serling, recortado de diversos episódios da série Twilight Zone, ou Além da Imaginação. Isso foi feito de maneira apóstoma, é claro, já que o roteirista havia falecido em 1975. Então é mais isso, pessoal, que sensação de nós, espero que vocês tenham gostado deste videozinho com fatos rápidos expressos aí a respeito de cada música da carreira solo adulta de Michael Jackson. Tem interesse que façamos o mesmo com a Era Montown, Jackson 5, Era Apóstuma, Álbum Michael, Álbum Escape, Bad 25? Então comenta aí embaixo, deixe seu comentário, seu pedido, que a gente assim vai produzir, certo? Clica aqui se você quiser ver um vídeo sobre o filme Moonwalker, que o Michael Jackson lançou lá em 1988. E aqui, caso vocês queiram conhecer cineastas, diretores de cinema famosíssimos, que chegaram a trabalhar com o Michael Jackson, né? Sensacional. A gente se vê no próximo vídeo, tá ok? Obrigadão? Foi! Tchau! Tchau! Tchau!